Nunca se tratou da vida, nunca se tratou da plenitude da vida, do estar inscrito a vida numa dinâmica que seja uma dinâmica outra. Por exemplo, a terra é comum, nem pública nem privada é comum, a apropriação da terra é posterior à terra enquanto uso comum, a vida, o dispor da vida como sendo, esse princípio anímico que nos faz com que nós estejamos de todo distinto da condição do morto, daquele que não dispõe da vida, esse princípio é comum. De amanhã eu não sei, eu sei que semana passada, duas semanas atrás, 50 estudantes era pouco, depois 300 era pouco para resistir, e aqui tem quase mil estudantes, então eu sei lá! A gente tem uma ordem judicial para cumprir, essa ordem judicial vai ser cumprida de qualquer jeito, ordem judicial não se discute, ela se cumpre, ela tem que ser cumprida, a gente vive num estado democrático de direito, ordem judicial tem que ser cumprida, então vocês estão desobedecendo uma ordem judicial, então nós estamos aqui para cumpri-la. Nós temos muitos desafios pela frente, muitos desafios pela frente, eu não vejo outra saída que não seja pensar, pensar e agir. Agora o kátio em batalhão em choro vai agir, tá? A UF, A UF, a UF pra lutar o que eu tiro, 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 eu tiro. Sou estudante. Faça, senhora. Na UF? Sou. Então, deve ser ciências sociais ou uma porra assinal. Porra assinal. Porra não. Porra não. É uma disciplina que eu estou. Dê-me livre. Estudar assim com vocês, porque vocês estão se aborressando... Não, me aborresso não. Vocês se aborressam à toa. Não tem medo do enfrentamento, que é um enfrentamento que é uma história. Não é de avaliação. É a correlação de força, é a desconstrução de obviedades, de uma ordem suposta que está dada. Isso é a criminalização dos movimentos sociais. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Esses alunos aqui estão sendo vetados o seu direito de se manifestar contra uma reitoria que não cumpriu com o que prometeu. E isso, nosso dever democrático é ocupar esse espaço e colocar para o senhor reitor. Por que ele não cumpriu? Por que ele não cumpriu se ele disse que ia fazer? Se ele assinou um termo, está assinado. Mas, porra, é isso aí, cara. Estou aqui para tentar matar o devorador de sonho de fome, sacou? E para tentar limpar a merda. Porque depois de devorar sonho, sacou? Depois de toda a digestão, a merda é obstáculo, cara. É obstáculo para que outros sonhos sejam impedidos de se realizarem também. É porque a gente enxerga nos moldes da democracia representativa algo que mantém as bases de exploração da nossa sociedade. O que faz com que as pessoas tenham uma falsa ideia de participação política. O povo de Nicarói é um povo muito passivo. A gente tem que se revoltar. Tem que se revoltar, sabe por quê? Eles investem nesses seguranças para o Tamontes, para amendrontar a gente. Investe em barca. Investe em barca para a população. É uma foto de vergonha na cara, para a dançada. Tem que quebrar. Eu vou botar o melalco, o meu forte daqui. Porque quando começar, eu vou botar tudo e tudo. Então, fica tudo arquivado no mesmo processo. Aquilo que o Bruno falou. É um processo, tipo uma gaveta, onde todas as ações são colocadas ali juntas. Entendeu? Vai juntando coisa, vai acumulando coisa. Por isso que está desse tamanho. Porque é desde o ano passado até o acampamento agora. Vai daí! Eu estou no meu prédio. Seu prédio é o nosso prédio! 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 Seu prédio é nosso prédio, seu prédio é nosso prédio